Quer ter flores de rosas do deserto o ano inteiro? Então, pessoal, escolha as singelas especiais. Não sei se vocês sabem, as flores singelas das rosas do deserto, principalmente as especiais e as comunzinhas também, pessoal. Elas costumam florir direto, diferente das flores dobradas, triplas, né? Que elas levam mais tempo para florir. Por quê? Porque as singelas especiais, ou seja, as singelas, elas têm menos pétalas para formarem. Então, como elas têm menos dificuldade, têm menos pétalas para formar, então elas ganham tempo para florir. Tipo assim, elas formam um botão, abre, cai, daí ela forma outro botão, abre, cai e vai e vai por diante. Já as dobradas, as de flores dobradas, não. As de flores dobradas, por exemplo, essa daqui, ó. Está vendo esse botão mais comprido aqui, a flor dobrada. Então, as flores dobradas, pessoal, elas levam tempo, ó. Para vocês estarem vendo aqui, ó. Ó, essas que estão de flores abertas aqui, são as singelas. Algumas são especiais. Na verdade, todas são especiais, pessoal, porque singelas, singelas comunzinhas que a gente fala, são nesse estilo aqui, ó. Vendo aqui, ó, nesse estilo, ó. Está vendo? Nesse estilo aqui, a singela comumzinha, né? Só que, porém, ela é uma singela comum, só que, porém, o caldex é especial. Eu estou trabalhando os caldex. Então, é para vocês estarem vendo aqui, ó. Está vendo? Ali, umas especiais ali, mais top, a coloração, né? Que nem eu estava falando para vocês. É... Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, tem as com botões e as com flores abertas. Por exemplo, as que estão com flores abertas, a maior parte são de flores singelas. Então, elas abrem as flores mais rápido. E as dobradas e triplas com 4 camadas, 6 camadas, 5 camadas, demora mais. Então, no que ela demora para abrir o botão, para formar o botão, ela perde muito tempo, né? Então, as singelas, elas ganham tempo para florir, né? Porque ela já forma o botão rapidamente, ela já abre. Depois, na hora que ela está acabando aquele botão, aquela floração, ela já está vindo outra floração. Então, ela vai abrindo flores mais rápido e formando botões mais rápidos do que as dobradas, ok? Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Aí, eu vou ter essas flores aqui, pessoal. Aqui pelo meio vai ter algumas dobradas e algumas simples. Elas estão no vasinho número 11, elas vão estar disponíveis por 15 reais cada uma. Tanto faz as dobradas, tanto faz as simples. Só que não são plantas grandes. Eu vou mostrar para vocês uma por uma aqui, quem tiver interesse. Olha o tamanho, né? Veja aqui a floração, show de bola. Olha, essa outra aí, a floração, eu acabei de abrir o botão dela. Olha, a floração, show de bola. Show de bola. Essa é uma dobrada. Não sei direito a tonalidade da cor. É uma flor dobrada, olha. Essas aqui são filhas da tigre, pessoal. Da tigre número 1. Olha, veja essa outra aqui, essa floração topzera. Olha o caldex, são todos os caldexinhos que eu estou trabalhando, ok? Essa branca aqui já é uma filha da cor alínea perfumada. Essa daqui, com essa floração topzera aqui, é filha da tigre número 1. Só que, porém, ela deu um probleminha aqui no caldex e eu estou trabalhando esse caldex dela aqui, olha. Esse aqui não interfere muito na planta, não. Aqui eu vou ter essa outra aqui. Olha, são plantas pequenas, pessoal, por 15 reais, olha. Essa aqui é uma de flor dobrada. Flor dobrada, filha da tigre. Agora, já essa daqui, pessoal, já não é filha da tigre. Essa aqui já é uma outra remessa de semente que eu plantei. Eu coloquei aqui e não veio. Flor singela. Mas, às vezes, pessoal, a primeira floração dessas plantas, às vezes, elas podem vir de flor singela. E a segunda floração, terceira floração, pode vir de flor dobrada, olha. Por exemplo, essas duas aqui são do mesmo lote de semente diferente, olha. Essa daqui, olha. Essa aqui é de flor dobrada. 15 reaisinho aí, pessoal. E já essa daqui, pessoal, é filha da L25, olha. Nesse tom de couro aqui. Show de bola. Essa aqui também é uma outra filha da L25, olha. Caldex torto. Teve queimadura de sol, né? Só que, porém, essa é o singela. Já essa daqui, pessoal, já é uma outra singela de um outro lote de semente também. Essa é da semente com poli misturada, ok? Show de bola. Essa daqui também. Veja que ela é no formato estrela. Já essa daqui é filha da Coraline perfumada, ok? E agora aqui uma dobrada de flor tipo rosa, né? Tipo um rosa bebê, flor dobrada. Também filha da L25, pessoal. Show de bola. Então, 15 reaisinho cada plantinha dessa daqui, pessoal. Quem tiver interesse, só chamar no meu zap. Porque, às vezes, eu vou postar esse vídeo aqui como réus. E, às vezes, eu vou postar ele como um vídeo mais longo. Então, no título ou na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o meu WhatsApp, ok? Veja aí que show essa aqui, ó. Top. Topzera. Falou, pessoal.